Eu já quero conversar diretamente lá com a minha querida Daya Oliveira, que já tá atenta e aposta, porque infelizmente um casal foi surpreendido dentro da própria residência, tá? Ao serem ameaçados de roubo, sob ameaça de uma espingarda. Eles ficaram na mira de uma espingarda, enquanto bandidos faziam ameaças e conseguiram levar alguns pertences aí deste casal. Daya, bom dia, bem-vindo ao TVC. Obrigada, Rude. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Não conseguiram, viu, Rude, mas foi algo muito arriscado. O casal, um homem de 66 anos e a sua esposa de 49, foram atender esses dois homens que estavam chamando por eles. Na mesma casa onde eles moram, eles comercializam hortaliças, então é comum receber pessoas, né, querendo comprar produtos ou até mesmo fazer algumas encomendas. E eles foram atender justamente achando que era algum comprador. Quando chegaram no portão, um dos homens que estavam chamando pelo casal já começou a ameaçar e apontou a espingarda para os dois. Sob ameaça, eles tiveram que abrir o portão. Quando eles tiveram acesso à parte interna da residência, os dois ladrões começaram a empurrar o casal, pedindo dinheiro, obrigando eles a entregar dinheiro e objetos de hipertens. Apavorada, a mulher começou a gritar, pedir por socorro. E o filho, que mora em frente à residência do casal, ouviu e correu para poder ajudar. Quando ele correu para ajudar, os ladrões conseguiram fugir, abandonaram a arma, não conseguiram levar dinheiro, não conseguiram levar nenhum objeto de valor. O casal também não saiu machucado, mas foi um risco porque eles estavam armados. Os ladrões fugiram num veículo, eles foram até a delegacia, né, o casal com o filho, que tentou ajudar, foram registrar o boletim de ocorrência na delegacia de pronto atendimento comunitário e entregaram lá na delegacia a arma que os ladrões abandonaram. Eu volto com você, Rudy.